Eu tô aqui no quartinho do Tibera, que é o ranchinho dele, que ele guarda as coisinhas dele, né? Você não conta nada pra ele que eu tô aqui? Ele me... Olha, ele me esfola! Ele odeia que eu entro aqui, que ele diz que as coisinhas dele é as coisinhas dele, né? Mas eu, a vez em quando, eu tô vindo. Eu me fezo, não tem? Abre a porta e vem ver todas as coisinhas dele. É tanta coisa, é tanta coisa que esse homem guarda. É uma tralharada, uma tralhareda. A tralhareda, ó, tá até a bicicleta, isso aqui, ó. É a bicicleta da filha da vizinha, aquela da cesariana aparecendo, sabe? Que mora aqui pra trás, fala baixo, cala a boca. É a bicicleta da guria dela, que ele disse. A outro dia a guria tava andando de bicicletinha e ele empurrando. Nunca empurrou o rapaz. Quem ensinou o rapaz a andar de bicicleta fui eu. Eu que andava aí, uma tola, com a lindé e método de língua pra fora da boca, correndo atrás do rapaz, cortei um pinço. A coisa triste que me dava aquele pinço. E eu, pau, todos os cestos. E eu que ensinei. A guria da vizinha, ele ensina a andar de bicicleta. Aí, rebentou a rodinha aqui atrás, aqui, ó. Essa rodinha aqui, ó. Olha aí, alguém? Rebentou. Aí ele disse assim, deixa, deixa que eu levo pra arrumar. Nunca arrumou nada, velho. Olha, homem, quando tira pra ser tolo, pra ser prestativo, na casa dos outros, é uma beleza. Tá aí a bicicleta pra ele arrumar, ó. Eu tô ajeitando tudo porque eu não posso ver nada desajeitado, gente. Ou tem uma coisa comigo. Olha os ovos da galinha. Olha aí. Cada ovo gostoso. Isso aqui é ovo. Isso aqui não se vê pela aí, não. Ovinho caseiro. Coisa de primeira. É. Até o cheiro é outro, não tem? Até o cheirinho do ovo, tu sente assim que é... É outra coisa. É outra roupaxe. E dessa. Olha, tem de tudo. Ou tem aqui as cozaradas dele que ele bota lá na... Na canoa. Ah, foi-se. Foi-se boa, né? Foi-se o tempo. Olha, meu Deus. Foi-se o tempo. Isso aqui ele vai pra rua. Às vezes ele tá com vontade de tirar aqueles matagal e vai, vai, vai. Faz as cozaradas dele. E assim vai. Olha, queridos. Vou terminar aqui de ajeitar. E ele... Ai, acho que ele tá chegando. Vou terminar e nada. Eu vou me escapar daqui. Tirar a vassoura, senão ele vai enlutar. Não conta nada pra ele que eu estive aqui. Apaga a luz. Deu, né? Tá tudo certo. Tá. Fui. Ó. Bico calado. É coisa nossa, tá?